Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Desta vez eu vou fazer uma resenha de dois produtos da Oriflame. Dois produtos que me foram enviados pela Daniela Silva já há bastante tempo e eu ainda não tinha feito resenha. Contudo, já os usei quase por completo, deixei ficar um bocadinho para vocês verem, mas vou mostrar a minha opinião sobre eles. Então um deles é um tónico da plenatura, de blueberry e lavanda. Ele é assim. É transparente, só tem este bocadinho. E a embalagem tem 150 ml. O que é que diz o produto em si? O produto diz que é enriquecido com os extratos orgânicos de arando e lavanda. Aplique no rosto com um disco de algodão para todos os tipos de pele. É um tónico muito suave. A pele fica suavizada, hidratada e realmente ele é para todos os tipos de pele. Porque eu tenho pele mista, normal, a mista, e nesta altura do ano a zona T é mais incisiva em oleosidade. Mas ele faz aguentar perfeitamente a pele em termos de oleosidade. E deixa a pele muito calma. Tanto que ele diz que é um Calming Toner. É excelente, excelente mesmo. O outro produto, é um produto de lavagem. Também é da mesma gama, portanto da Purnature, Dory Flamme, Calming. E é Face Watch. É transparente também, tem ambos um excelente cheiro. É assim com este dozeadorzinho. A única coisa que achei de inconveniente é não ser em pump. Ou até em spray, mas em pumpzinho dá bem mais cheio. Porque realmente a embalagem é assim. Gostei imenso. Isto é, depois de se desmaquilharem, passam um bocadinho, colocam um bocadinho nas mãos. Passam por todo o rosto, fazem uma limpeza excelente. Excelente mesmo. Sentem a pele também suavizada, bastante limpa e acaba por não deixar a pele também ressequida. Porque com as lavagens, por vezes, os produtos que nós usamos acabam por ressequi-los um pouco. Este não deixa. É mesmo muito, muito hidratante. E realmente ele faz uma excelente limpeza de pele. Para quem gosta de um bom produto que retira os restos de maquiagem e até sentirem maquiagem ao outro dia de manhã para dar uma calma, uma calma da pele, realmente ele é excelente. Estes dois produtos são excelentes. E, em conjunto, eles fazem um papel espetacular. Bom, é assim, isto é de uma parceria que o canal tem. Meninas, estes produtos de Oriflame são de Daniela Silva. Vocês utilizarem o código CARLA15, dos produtos em stock que a Daniela tem, tem 15% de escoto. Portanto, vão ao site dela, que é Oriflame, tracinho, danielasilva, blogspot.pt. Vão ao site dela e verificam as condições e o parceria que ela tem com o canal, ok? Tem 15% de desconto e utilizem o código CARLA15. Bom, meninas, é só isto que eu tinha para vos dizer. Era uma resenha de dois produtos da Oriflame, da qual eu gostei imenso e queria partilhar com vocês. E que vocês tenham acesso também a estes produtos de uma forma contínua, se escolherem utilizar o código da parceria. Um beijinho e uma boa semana!